Olá galera do Portal Pós-Info, aqui é Paulo Oliveira, hoje eu estou com um vídeo aqui ensinando passo a passo como você faz o licenciamento do seu veículo aí 2020. Vamos começar nesse vídeo ensinando como você paga o IPVA, que é a parcela mais cara e que também você consegue desconto pagando antes do prazo de vencimento. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é por motivo de segurança, nunca digite aqui tipo licenciamento 2020. Nunca faça isso e pesquise no Google porque às vezes você chega cá e clica em cima do primeiro link aqui e acaba sendo redirecionado para um site malicioso, muitas vezes um site onde vai gerar um boleto que você paga e não cai no sistema do Detran, cai no sistema do ladrão no caso. Então não faça isso, o que você tem que fazer? É ir no site do Detran do seu estado, por exemplo Detran Minas Gerais. Detran Minas Gerais, você pesquisa aqui ó, o Detran, tem um site detran.mg.gov.br. Nós vamos clicar aqui no site do Detran, agora sim nós estamos no site, olha só um site seguro, você percebe o cadeado aqui ó, mostrando que tem as informações criptografadas, aí você vem aqui em veículos, que você quer informação a respeito de veículos, aí você vem aqui mais embaixo, olha só, taxas, IPVA, seguro DPVAT. Aí você percebe que tem IPVA 2020, taxa de licenciamento anual 2020. Tem também o seguro DPVAT, se você clicar aqui em mais conteúdo, vai aparecer todo o conteúdo aqui. Porém, nós vamos começar pagando o IPVA. Então, você clica aqui ó, no IPVA, e aqui vai ter uma explicação de como funciona, os vencimentos, a tabela de escala de vencimento e tudo mais. E aí, você pode estar pagando da seguinte forma, clicando aqui na guia de arrecadação e gerando essa guia, que é a forma mais simples e mais fácil. Você pode acessar também o site do banco ou pelo aplicativo aí de alguns bancos. Eu não sei se todos fazem esse procedimento por aplicativo, mas no site dos bancos eu sei que faz, principalmente o Itaú que eu já fiz. Mas, no caso, é melhor, acredito eu, gerarmos o boleto e você pode estar pagando ele em qualquer local aí, por aplicativo, em lotérias e tudo mais. Beleza? Então, vamos clicar aqui em guia de arrecadação. Perceba que o site, ele redirecionou você aqui ó, para o site da Fazenda, que é o site, no caso, que é responsável por emitir esses boletos aqui no estado de Minas Gerais. Pode ser que o seu estado aí seja fazenda.sp, né, no São Paulo e etc. Porém, aqui é muito simples, você vai digitar o seu renavã aqui em cima, clicar aqui e escolher o exercício, no caso 2020, né, e clicar em continuar. Digitado aqui, vamos clicar em continuar. Então, entrou aqui na guia aqui, olha só, dados do imposto, o valor segundo aqui é R$48,00, cota única, vou ter um desconto, vou pagar R$45,56, taxa de licenciamento é R$105,78, e a primeira parcela aqui vai ficar R$48,00. Vamos abaixar aqui. Olha só, aqui nós vamos clicar em emitir guia em PDF, tem também a opção HTML, mas PDF é melhor. Tem aqui também umas informações, você pode pagar nas casas lotéricas, mais BB, banco postal e etc. Vamos então clicar aqui em emitir guia em PDF, foi salvo aqui o IPVA, vamos clicar nele. Prontinho, já saiu aqui, olha só, saiu uma guia para você pagar aqui, uma guia única no valor do IPVA, que ficou R$46,00 e pouco com desconto. Saiu uma guia também de R$100,00 e poucos reais aqui, com o licenciamento, a taxa de licenciamento, R$105,00 e alguma coisa. E aqui, primeira parcela, segunda e terceira, não saiu essas opções, porque essa única aqui já é a primeira, porque como IPVA de moto é mais em conta, é lógico, dependendo da moto, acho que uma moto esportiva vai ser mais cara, mas moto de trabalho é mais em conta. Aí não precisa parcelar, você paga já direto, mas se você tiver um veículo que o IPVA seja um pouco maior, você vai receber aqui, a opção de pagar a primeira parcela, depois a segunda, depois a terceira. E lembrando que, se você pagar a primeira parcela, aí as outras vão validar, se você pagar a parcela única, aí você já paga o valor integral. Mas no caso, é sempre interessante você pagar em parcela única, para você pagar com desconto. Então, já está no grau aqui, nós não vamos voltar aqui na opção, aqui ó, e fazer o outro procedimento, que seria a taxa de licenciamento 2020. Por quê? Porque a taxa de licenciamento vai sair junto lá, já saiu né, esse valor aqui ó, R$105,78, já saiu lá. Se você clicar aqui, você vai ser redirecionado para aquela mesma guia lá, e vai acontecer o mesmo procedimento, então, não tem necessidade. Então galera, é isso aí. Só tem um detalhe também, o seguro, no caso do IPVAT, por causa daquela briguinha aí entre os presidentes do Supremo e o presidente do Brasil, no caso, infelizmente, a gente não tem certeza ainda do valor, porém, ao que tudo indica, né, hoje saiu uma outra decisão lá, do próprio presidente do Supremo, o Toffoli, que vai manter o valor menor, o valor, se eu não me engano, é de 12 e pouco para motos, o DPVAT, e de 5 e pouco para carro. Porém, infelizmente, eu não posso ter certeza, né, que realmente é o final daquela briga de poderes. Mas, se não for o final, nós vamos aguardar sem pagar mesmo o seguro, e esperar ver o que vai acontecer. Porque, para quem não está inteirado da situação, foi o Jair Bolsonaro, ele decretou que o DPVAT iria ser extinto. Beleza, depois, foram, se eu não me engano, a seguradora líder, mais alguma seguradora, até o Supremo, elas foram no Supremo, e fizeram lá, né, um parecer lá, solicitando que não podia acabar. Aí, o Supremo foi lá e falou que realmente não podia acabar com o seguro DPVAT. Aí, o presidente, então, falou que já que não podia acabar, queria baixar o valor, de 80 para 12 reais, e, se eu não me engano, 16 e pouco dos carros, para 5 reais. Aí, o presidente do Supremo foi lá e fez outra liminar, proibindo que fosse reduzido, porque, segundo a seguradora lá, principalmente a líder, não teria condições de pagar as indenizações se o seguro fosse pago com um valor tão inferior ao normal. Porém, agora, acho que o presidente da República mandou, o presidente do Supremo, rever a decisão, porque a seguradora tem, se eu não me engano, são 9 bilhões, não é milhões, é bilhões mesmo, tem quase 9, acho que é 8,9 bilhões em caixa. E daria para pagar todos os segurados, inclusive, pagar todas as despesas do SUS e tudo mais, mesmo sem receber nenhum centavo do contribuinte. Aí, o presidente do Supremo revogou sua própria decisão e acreditamos que agora vai encerrar por aí. Porém, infelizmente, o Brasil é assim, cada hora aparece uma coisa nova e acaba mudando as regras a 45 do segundo tempo. Mas, vamos então aguardar, por enquanto eu não vou pagar, mas, quando for hora de pagar, é muito simples. Você vai voltar aqui e chegar aqui, ó, seguro DPVAT e pegar a guia. Mas, infelizmente, olha só, o valor nem está aparecendo aqui, eu acredito que nós vamos ter que aguardar ainda. E se Deus ajudar, né, esse encosto aí do DPVAT vai ser extinto, mas vamos aguardar. Então, vamos ficar por aqui, até outro dia, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri